Cheguei, lindeusas da minha vida! Tudo bom com vocês? Filó do Céu da Terra! Olha só, não fique apavorado, não fique apavorada. Minha mãezinha, minha santa mãezinha falava que a vida da gente é feita de fases. Então pode ser, não sei o problema que você está passando, que você está vivendo, mas pense que pode ser só uma fase. Ai, Filó, mas o problema é muito grande. Olha só, não há problema gigante para aquele que tem fé. Então ajoelhe e na sua intimidade, independente de religião, converse com Deus. Exponha todas as suas dificuldades, todos os seus problemas para Ele. Converse, fortaleça a sua intimidade com Deus, que você verá a solução em qualquer área, qualquer problema da sua vida. Filó do Céu, é isso mesmo! Olha só, já enche de like, já se inscreva no canal, já ative o sininho, vem fazer parte dessa família feliz. Quem não está inscrito aqui no Coisas de Filó, não está seguindo, está perdendo. Tem que se inscrever, ativar o sininho e selecionar, receber todas as notificações. Filó do Céu da Terra, comado, comado, mas só que não clareia de jeito nenhum. Essa virilha, essas axilas, não é fácil, não é verdade? Mas tem uma, como se diz, uma sequência de produtos aqui que vai te ajudar demais da conta. Olha só como é fácil. Você tem soro fisiológico em casa? Ótimo! O que você deve fazer? Você deve lavar a sua virilha ou as suas axilas, bem lavadinho, secou? Pegue um algodãozinho, passe soro fisiológico, primeiro passo, passe soro fisiológico e espere secar. Depois, você vai pegar três ingredientes poderosos, que têm uma ação clareadora e ajudam a hidratar a sua pele. Aqui nós temos o Bepantris, que é o similar da pomada Bepantol, então anota aí, pomada Bepantol ou assimilar. Aqui nós temos a Hipogloss, que é uma pomada que previne e trata assaduras de bumbum de neném, então anota aí. Bepantol pode ser assimilar, Hipogloss também pode ser assimilar. Você precisa de duas pomadinhas. Você tem leite de rosas? Hum, já vou te contar como que você vai usar. Vamos recapitular? Primeiro soro fisiológico e espera secar, não lava de novo. Misture uma gotinha do Bepantris, né, Bepantol, com Hipogloss. Você vai misturar na palma da sua mão, vai fazer assim, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu vou pôr bem pouquinho pra não gastar muito, porque eu não vou passar aqui na minha virilha aqui pra vocês verem agora, né? Ai, misericórdia. Olha só, uma gotinha de cada, ok? Feito isso, ó, você vai fazer assim, certo? Vai misturar bem e vai passar lá na sua virilha fazendo movimentos circulares. Vai aguardar aí 30 minutos, certo? Isso aí você vai fazer vários dias seguidos. Pode aguardar de 30, 40 minutos, o tempo que você tiver disponível, uma hora aí já está ótimo, certo? Ai você vai lavar, certo? E vai secar e vai passar o leite de rosas e dormir. O leite de rosas no outro dia você pode usar nas suas axilas e na sua virilha o dia todo. À noite você volta a fazer esse processo do soro fisiológico com as duas pomadinhas que são incríveis. Faça isso várias noites seguidas e vários dias. O leite de rosas é um desodorante natural, então você pode usar ele que ajuda a passar o mau odor da sua virilha. E também nas suas axilas. É isso mesmo, filó do certo. Nunca imaginei um trem desse, filó. Nunca com o Madi, pois está sabendo agora. Olha só, corre e compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, compartilhe também no seu Facebook. Olha só, gente, falando em Facebook, está bombando gratidão por tudo. A minha página no Facebook, Coisas de Filó. E não esqueça também de me seguir no Instagram, Coisas de Filó Oficial. Coisas de Filó Oficial, só está faltando vocês. No TikTok também, já cheguei, né? Que conto com o Madi, com o Padre, 30 porreta de bom. Coisas de Filó Oficial. Eu estarei esperando vocês em todas as minhas redes sociais. Olha só, diz aqui nos comentários aonde você está me assistindo, porque eu também quero saber de sua vida. Visto, é só tu saber da minha, não. Eu amo vocês demais da conta. E eu peço que vocês se amem muito. Ame a si mesmo. Pense nisso. Eu amo vocês. Um cheiro bem gostoso da Filó. Bye!